Ah, porra! Agora que é pra gravar! Vai, nego! Vai ter que repetir tudo de novo! Ah, eu tava mereceira! Vai, vai com essa puta que faria! Tá bom, eu tô ficando pra gravar? Vai, nego! Eu sou de leque, de leque! Que boa! E a outra, a outra? É? Aquela outra frase do outro filme que não gravou! Eu te amo, forever! Ah, eu te amo, forever! Onde é que tu morava antes? Um, três, três! Onde é que tu morava antes daqui? Ah, futeu! Não! Antes de leque! O de vordi! O de vordi, meu brother! Eu morava em Waterford, capisco? Capisco! Não entende? Deixa eu pegar os olhos, eu sou dele! Ah, o nec de novo! Que coisa mal linda! Eu te amo! Eu te amo também! Eu te amo! 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 Vou mandar esse filme pra mãe agora! Manda beijo pra sogra! Beijo pra sogra! Beijo pra sogra! Beijo pra mim! E convida ela pra vir pra cá! Vem aqui! Oi! Tchau! Tchau, galera! Tchau, galera! Tchau, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!